Oi, seja bem-vindo ao Universo da Elétrica, cursos e consultorias. Aqui quem fala com você é seu amigo e professor, engenheiro eletricista, Jadson Caetano. Tá bom? Então é um prazer imenso ter você aqui conosco. Falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, tá? Formado em Engenharia Elétrica pela sua universidade. Sou formado também em Técnico em Eletrotécnica pelo IFPE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. E também formado em Técnico em Eletromecânica pelo SENAI, tá bom? Então, tenho duas formações técnicas atualmente e uma formação de Engenharia Elétrica. Um mestrado na área também de Engenharia Elétrica e posteriormente um doutorado, tá bom? Então, sempre buscando mais conhecimento para passar para você, né? Sou fundador do Universo da Elétrica Cursos e Consultorias e, além disso, temos canal no YouTube, onde disponibilizamos várias aulas e nessas aulas nós já atingimos mais de 5 milhões de profissionais no Brasil. Tá bom assim? Já vou te adiantar o nosso WhatsApp de contato. Com certeza você já tem, mas se não tem ainda, anote. É o 0819-8157-8070. Essa parte da nossa aula a gente vai conversar sobre motores elétricos, tá? Então, se eu tenho uma tensão, eu tenho uma corrente equivalente. Outra tensão, outra corrente. Outra tensão, outra corrente. Normalmente, assim, quando eu ligo o motor em uma menor tensão, ele vai pegar a maior corrente nominal. Então, se eu ligar ele 220, ele vai ter 245 amperes de corrente nominal. Já se eu ligo ele 440, ele vai puxar da rede 123 amperes de corrente nominal. Tá bom assim? Então, se eu disse para você inicialmente, ó, que isso aqui, IP sub N é igual a 8.8. E estou te dizendo as correntes nominais. Por exemplo, se eu quiser a corrente partida do motor em 220 volts, eu sei que a corrente vai ser 245, né? Pelo que eu acabei de falar. Então, qual vai ser a corrente partida? A corrente partida vai ser 8.8 vezes a corrente nominal que está aqui, ó. Então, seria 8.8 vezes 245, tá? 8.8 vezes 245, tá? Então, 8.8 vezes, né, 245. Só para você ter uma ideia do que é a corrente partida de motor de indução, ó. Se você pegar 8.8 desse termo aqui que a gente falou, né? IP dividido por IN é igual a 8.8. Se eu quero o IP, eu passo o IN multiplicando, né? Então, fica IP, corrente partida, vai ser igual a 8.8 vezes essa corrente nominal aqui, ó. Passa multiplicando, né? Já que ela está dividindo aqui. Como a corrente nominal em 220 é 245 amperes, então, 8.8 vezes 245, tá? 8.8 vezes 245, daria 2156 amperes. Então, veja, mais de 2100 amperes, ó. Então, se eu ligar esse motor aqui, desse exemplo, né, de 75 kW, né, ou 100 CV, CV, HP, né, também é uma unidade de potência. Se eu ligar ele 220, ele vai puxar na partida mais de 2000 amperes, tá? Beleza? Se eu ligar ele 220. Se eu ligar ele 380, então, ele vai puxar quanto? 8.8 vezes 142 agora. Se eu ligar ele 440, ele vai puxar quanto? 8.8 vezes 1.123, né? 123 amperes, tá bom? Então, veja, então, por isso que é importante eu ter um motor com diferentes tensões na placa, porque, dependendo do tipo na indústria lá, ó, eu vou poder ligar ali em tensão maior e ter, assim, uma corrente menor sendo sugada ali da rede, tá bom? Então, já dei umas dicas aí práticas, falei um pouco do cálculo, né, superficialmente, escute novamente isso que eu acabei de falar, tá? Mais de uma vez, se necessário, para você entender isso aqui. Lembra, é uma videoaula, então, você pode voltar e repetir várias vezes. Se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? E aí E aí E aí E aí E aí